Você tá estranhando A gruda e te incomodando Te esqueço sem te avisar Um monte de mensagem minha na sua tela É um louca gritando seu nome no meio da rua Vê você com o outro e clora pra não ser larga dela São coisas que você não vai ver nunca Um monte de mensagem minha na sua tela É um louca gritando seu nome no meio da rua Vê você com o outro e clora pra não ser larga dela São coisas que você não vai ver nunca Com vocês, Simone Bedeira Paixão! Oi, gente! Tá na castela É a gostosa É a gostosa do Brasil Ninguém te fala que me viu chorando Me remoendo pelos cantos Você começou a se preocupar Cadê a maluca perturbando A grudente incomodando Te esqueço sem te avisar Um monte de mensagem minha na sua tela É um louca gritando É um louca gritando seu nome no meio da rua Vê você com o outro e clora pra não ser larga dela São coisas que você não vai ver nunca São coisas que você não vai ver nunca São coisas que você não vai ver nunca Uh! 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 São coisas que você não vai ver nunca Uh! Woo!